E aí pessoal, bem-vindos ao canal Animais do Mundo! No vídeo de hoje, vamos falar da cobra campeã de picadas em todo o Brasil e também nos aprofundar na vida fascinante da cobra jararaca. Então vamos junto nesse vídeo descobrir alguns fatos e curiosidades dessa serpente tão intrigante e também uma das mais perigosas do Brasil. A jararaca, também conhecida como Botropes jararaca, é uma das cobras mais conhecidas e temidas do Brasil. E não se espante, segundo informações do Instituto Butantan, cerca de 70% dos acidentes envolvendo serpentes no país são de picadas de jararaca. E isso realmente é espantoso! Essa cobra pertence à família Vipirid e é famosa por seu veneno muito potente e pode ser encontrada desde o estado da Bahia até o Rio Grande do Sul. A jararaca é uma cobra muito adaptável e vive em uma variedade de habitats, desde florestas tropicais até áreas do cerrado. Como características, elas podem medir até um metro e meio de comprimento, variando de tamanho conforme a idade e o sexo. Também possui um padrão de cores que varia desde o marrom claro ao escuro, com manchas e listras que ajudam a camuflá-la no ambiente. Um fato curioso é que essas serpentes têm uma característica marcante, chamada policromatismo, onde seu padrão de cor varia de cobra para cobra, abrangendo tons marrons escuros ou claros, verdes, acinzentados ou amarelos, de acordo com o ambiente onde elas vivem. A jararaca tem uma cabeça triangular distinta e um corpo bem robusto. Suas presas são curtas e robustas, ideais para injetar o veneno, que é composto principalmente por hemotoxinas, que afetam o sistema circulatório de suas presas. Essas hemotoxinas podem causar hemorragias internas e problemas graves, se não forem tratadas a tempo. A jararaca é uma cobra de comportamento solitário e territorial. Ela é mais ativa durante a noite, caçando roedores, aves e pequenos mamíferos. Suas presas são localizadas com a ajuda de um órgão sensorial chamado Foceta L'Oreal, que detecta mudanças de temperatura do ambiente. Quando está pronta para atacar, ela se posiciona rapidamente e utiliza suas presas para injetar o veneno em suas caças. Essas serpentes têm um ciclo de vida bem interessante. A reprodução ocorre geralmente na primavera e no verão. E após o casalamento, a fêmea dá à luz a filhotes vivos, que são totalmente independentes desde o nascimento. Esses filhotes, mesmo pequenos, já possuem veneno suficiente para se defender e também caçar. Devemos lembrar que a jararaca desempenha um papel crucial no ecossistema, ajudando a controlar as populações de roedores e de outras presas. Sua presença é um indicador de saúde do ambiente onde ela vive. E além disso, ela é importante para estudos científicos sobre venenos e ecologia, ajudando na pesquisa de antídotos e na compreensão dos ecossistemas. Embora a jararaca seja uma espécie fascinante, é importante respeitar a sua natureza. Em caso de encontro com uma cobra dessas, mantenha a distância e não tente interagir com o animal. É importante também dizer que se uma pessoa for picada por uma jararaca, procurar ajuda médica imediatamente, pois o tratamento rápido é essencial para evitar complicações graves. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ajude a levar a mensagem sobre a vida animal para mais pessoas. Tchau pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo! 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 Obrigado.